Mostruários, peças de roupas e clientes, itens básicos de uma loja. Mas diferente do habitual, essa loja aqui não tem portas, é na rua, não tem vendedores, são voluntários. E o preço não é em dinheiro, a moeda de troca é algo muito mais valioso. Aqui na The Street Store, o que mais vale é o sentido de gratidão. The Street Store é um projeto social do bem que faz doações de roupas a pessoas que precisam muito. Tudo simulando a dinâmica de uma loja. Me fiz no papel de uma vendedora, aí eles chegavam e eu perguntava o nome deles, a preferência de cor, o que eles queriam. Eles ficaram super felizes, porque acho que há muito tempo que eles não entram em uma loja de roupa. Então eles se sentiram muito gratificados com essa ação aqui. E o Atílio já está com a sacola pesada, o que você está levando para casa? Eu posso mostrar? Pode. Tem uma calça. Tem uma calça, uma bernuda, uma blusa e uma jaqueta. Com todas essas coisas, vai sair daqui mais feliz? Eu vou sair muito feliz, muito alegre. Vanderlei, o que motivou trazer toda essa iniciativa para cá? O sentimento de realização, de fazer bem. As pessoas quando vêm, recebem a doação. É o desejo de dar um abraço, de felicidade, de dever cumprido. E quem são os clientes com potencial aqui, Nilza? São as pessoas em estado de rua. Fizemos uma parceria com o Centro Pop, que acolhe essas pessoas em estado de rua. E pegamos a praça, que é um local aberto, em que eles realmente frequentam, e montamos a loja. É um jeito de ajudar os moradores de rua e também a própria comunidade, né? Quem precisa de uma doação, que é muita gente que precisa mesmo. Pois tem. Meus amigos lá dentro, minha mãe, provavelmente estão gostando. Todo mundo tem que se doar um pouco. De alguma forma, o que não serve para você, serve para alguém. Organização aqui não falta. Tem o departamento masculino, o feminino e a criançada não ficou de fora. O que você achou dessa loja aqui? Muito legal. E o que você vai levar para casa? Um casaco, um livrinho de pintar e outro de pintar e um monte de brinquedo. E você vai sair como daqui hoje? É muito alegre. E você também pode multiplicar essa alegria. Desapega, vai! Não importa para quem e nem para onde. O que vale é fazer o bem. É uma verdadeira troca. É muito gratificante estar aqui. A gente recebe o carinho dessas pessoas e agradecimento por estarem levando o que elas tanto precisam. Mais um dia feliz aí, né? Porque esse jeito assim, só os pessoal assim para lembrar de nós, né? E aí E aí E aí E aí E aí